O que é que está proposto na emenda, na PEC 06, proposta de emenda constitucional 06, 2019? Ela diz o seguinte, atuais servidores, se ela for aprovada agora em 2019, o que indica que se ela for aprovada ela será agora, a não ser que esse movimento se torne bem mais forte, porque já foi hoje, todos os dias e tal por aí, ele diz o seguinte, que a pessoa poderá se aposentar, a mulher, não mais tendo 55 anos, tendo 56 anos, o homem não tendo mais 60 anos, tendo 61 anos de idade, tendo 30 anos de contribuição a mulher, tendo 35 anos de contribuição a homem, tendo 20 anos de serviço público, é um detalhe que as pessoas não estão atentando para ele, a exigência de 20 anos de serviço público, hoje, é para a pessoa ter direito de se aposentar com integralidade e paridade, na proposta, ele passa a ser uma exigência para a pessoa se aposentar, então você que entrou em 2010, por exemplo, no Estado, que hoje já tem 9 anos de serviço público, se você tivesse trazido 21 anos de fora, por 20 anos, daqui a um ano você poderia se aposentar, porque se completa 30 anos, tem 10 anos de serviço público, pode se aposentar, pela proposta, disse que precisava ter 20 anos de serviço público, então a pessoa que estava esperando daqui, vai ter que trabalhar 20 anos.